Aí rapaziada, durante o vídeo e alguns momentos, vai ficar mostrando a parte de trás da minha cadeira que por algum motivo não saiu na hora de editar. Então, se ficar aparecendo uma coisa preta aí por trás do meu pescoço, é só a parte de trás da minha cadeira. E aí rapaziada, eu sou o Renan e sejam todos muito, muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez, galera, é o vídeo mais esperado do canal. Já são mais de dois anos que o canal está na ativa e sem dúvidas, esse é o vídeo mais esperado por todos. Que é o vídeo que finalmente foi anunciado novos episódios de One Piece dublado. Só que dessa vez, não foram novos episódios qualquer. Dessa vez, rapaziada, o arco, o tão esperado arco da guerra, da batalha de Marineford foi confirmada para chegar na Netflix de forma dublada. Isso mesmo que você ouviu, finalmente, depois de mais dois anos de espera desde que lançou One Piece dublado, finalmente o arco de Marineford estará chegando na plataforma. E ó, só um lembrete, esse arco está muito perto de chegar, falta menos de um mês. E nesse vídeo, aqui, eu estarei falando para vocês a data de lançamento desse arco. E também vou citar quais serão os episódios que estarão chegando. Será que vai ser o arco inteiro? Ou ele será dividido pela metade? Olha, assiste até o final para você não perder nenhuma informação, porque esse lançamento é realmente, até agora, o mais importante de todos. Mas antes, se você gosta de vídeos sobre One Piece e quer sempre se manter por dentro de todas as novidades sobre o anime do Pirata que Estica, já se inscreve e ativa o sininho das notificações, pois aqui, toda semana, eu trago vários vídeos, conteúdos e novidades sobre diversos animes, principalmente One Piece, mas aqui, também tem novidades sobre outros animes. Então, se você quer ficar por dentro de tudo, não esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações. E claro, também não poderia deixar de falar sobre o grupo de membros aqui do canal. Se você quer ter acesso ao grupo do WhatsApp e ter contato direto comigo, se torne membro e você vai ter acesso não apenas a esse benefício, como também a muitos outros. Todos os benefícios estão aparecendo aqui na tela, então se você quer se tornar membro, se torne. E eu estou te esperando lá no grupo do WhatsApp. E agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. E sim, rapaziada, esse com certeza é o vídeo que eu mais estou empolgado para fazer, porque foi, literalmente, o vídeo que eu mais hypei aqui no canal e o tipo de vídeo que mais deu view aqui no canal, que é justamente sobre o lançamento de Marineford dublado na Netflix. E bem, primeiramente, precisamos entender por que esse arco é tão esperado e por que esse arco é tão especial. E, rapaziada, esse é, literalmente, o arco que fica no meio de One Piece. É ele que divide o pré-timeskip e o pós-timeskip. Após o arco de Marineford, literalmente, o anime de One Piece tem um salto de dois anos. E todos os acontecimentos do arco de Marineford, literalmente, ditam o que vai acontecer mais para frente na história de One Piece. Ou seja, o arco de Marineford é, literalmente, o mais crucial até o momento para todo o anime. Nele, vemos o Luffy tendo que invadir, simplesmente, o QG mais protegido da marinha. Literalmente, o Luffy invade um quartel general para conseguir salvar o seu irmão Ace de ser executado pela marinha. E, nisso, obviamente, tem toda uma guerra. Tem, literalmente, o nome do arco já diz tudo. É Batalha de Marineford, Guerra dos Maiorais, Guerra de Marineford. Enfim, são vários nomes, mas, literalmente, tudo envolve batalha. Então, você já sabe que esse arco é, literalmente, um grande clash de personagens. É luta para todo lado. E, nele, literalmente, vemos a tripulação de um Yonko pela primeira vez em ação, que é a tripulação do Barba Branca, que vai lutar, literalmente, contra toda a marinha que está presente no QG do quartel general. Nele, vemos, literalmente, toda a tripulação do Barba Branca reunida, lutando contra toda a marinha que está presente no QG de Marineford. E, aí, você já sabe no que dá, né? Mano, sem brincadeira, esse é, simplesmente, o melhor arco. Eu já fiz até uma tier lista aqui no canal, junto com vocês, em live. E, não deu outra. O arco mais voltado como o melhor foi Marineford. Então, se você está aí e nunca assistiu esse arco dublado, se preparem, porque isso, assim, esse, sim, é o melhor arco de One Piece até o momento, né? Porque está vindo aí outra guerra final de One Piece. Mas isso é papo para outro vídeo. Enfim, rapaziada, como já era esperado, a data do lançamento desse arco é, literalmente, o dia 1 de abril. Também conhecido como o dia da mentira, mas nem se preocupem. Não tem nenhum tipo de brincadeira acerca disso. Não é a Netflix querendo trollar, gente. Ela também não é nem maluca de fazer isso, porque, se ela for brincar com isso, a fã de One Piece literalmente vai cancelar a Netflix em todas as redes sociais, inclusive na própria plataforma. Então, nem se preocupem. É real. E esse anúncio já está aparecendo na aba de novidades no aplicativo de celular da Netflix. Lá, você encontra que o arco de Marineford dublado estará sendo lançado no dia 1 de abril. Confirmadíssimo. E por que dia 1 de abril? Porque todos os meses, a Netflix já está fazendo esse lançamento padrão. Todos os meses, no dia 1, ela está fazendo o lançamento de novos episódios de One Piece. E isso já vem acontecendo há uns 3, 4 meses. Ou seja, é literalmente um padrão de lançamento da Netflix. Então, nem se preocupem. O One Piece dublado, Marineford, estará chegando no mês que vem. Faltam apenas 3 semanas e meia. Então, realmente, pode relaxar. Daqui a pouco, os novos episódios chegam na plataforma. E eu mal posso esperar para ver o Luffy em ação, mano. Literalmente. O arco de Marineford é o meu arco preferido por diversos motivos. Mas eu acredito que o que mais faz o arco de Marineford ser especial para mim é o nível de poder. Literalmente, durante toda a história de One Piece, até o arco antes de Marineford, que é o Impel Down, literalmente a gente vê o nível de luta dos personagens bem aqui, tá ligado? Bem mediano. Mas quando chega no arco de Marineford, literalmente o nível de luta de One Piece sobe a um nível que é inimaginável. Lá a gente vê, literalmente, o que é um pirata forte. E principalmente nas lutas que o Barba Branca está envolvido, mano. Vocês vão ver. É cada luta que você fica impressionado. E por mais que esse arco seja um pouco antigo, ele foi feito há não sei quantos anos atrás, a animação dele é bem atual e muito boa também. Então, nem se preocupe com respeito à animação, porque por mais que ela seja antiga, ela é muito boa e não vai decepcionar em quase nada. Vocês vão ver. Esse arco é bom em todos os sentidos. E também não podemos esquecer do sentido enredo. A história de Marineford completa assim. Meu, mano, literalmente. Se você cortar o arco de Marineford, você tem um anime completo. Porque o início, o desenvolvimento, que é o meio e o fim, que é a conclusão de Marineford, é literalmente um anime completo. Poderia ser um filme, esse arco. De tão bem feito, de tão bem construído que ele é. Então, mano, vocês vão ver. Se você ainda não assistiu, pode ficar hypado, porque esse arco é muito, muito bom e vale muito a pena assistir. Inclusive, se você é uma das pessoas que já assistiu o arco de Marineford legendado com a dublagem em japonês original, eu recomendo que você também assista o arco de Marineford dublado. E por que eu digo isso? Porque, mano, realmente, a dublagem de One Piece brasileira faz toda a diferença. É como se o anime, que já é bom, ficasse ainda melhor. Então, se você tem lembranças que o arco de Marineford é bom, dublado, com certeza, ele vai ser muito, muito melhor. E fiquem ligados aqui no canal que vão ter duas novidades. Primeiro, vai ter uma live de lançamento de Marineford no dia do lançamento. Ou seja, no dia 1 de abril, eu vou fazer uma super live comentando sobre o lançamento desses episódios. E outra coisa que também vai rolar são os melhores momentos. Eu vou estar sempre separando os melhores momentos desse arco de forma dublada e vou estar lançando aqui no canal. Então, se você não quer perder, já se inscreve e ativa o sininho das notificações. Mas agora, eu quero saber de você. O que você acha disso tudo? Está ansioso? Está empolgado com esse novo lançamento? Comenta aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário. E não mais é isso. Muito obrigado para você que está acompanhando até aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Seu like é muito importante para ajudar esse vídeo a ser divulgado. Desde já, eu agradeço pelo seu apoio e também quero avisá-lo que se você quer entrar no grupo do WhatsApp aqui do canal, se torne membro e você vai ter acesso a muitos outros benefícios além do grupo do WhatsApp. Todos os benefícios estão aparecendo aqui na tela. E se você for se tornar um membro, eu te espero lá no grupo do WhatsApp. E não mais é isso. Agora eu vou citar todos os membros aqui do canal. E os membros do canal são Leandro Covri, SJDragon, JV777, Maria Souza, Monkey Diluff, PL Zin, Alexandra, Eric Colares, Davi Arte Visual, Gabriel XD, Gusist, 69Train, Team Otaku, Gabriel FF Show, Maura Santana, Jardel, Itachi ZN, Demon Gamer, Brega dos Membres, Black444, Everton, Sokelly, Ibson, Kiss, Desde Alguma Coisa, Alex Zin, Rafael Pichu, Grace Souza, Lubinho, Joyce Santos, Clipe e Max Miliano.